E aí, beleza? Ótimo dia pra você, torcedor atleticano, ótimo dia pra você, torcedora Alvinegra. Sejam bem-vindos a esta manhã de terça-feira, dia 26 de maio. Estamos começando hoje a segunda semana de treinamentos desde o retorno das atividades aqui na Cidade do Galo. E daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o meio-campista Gustavo Blanco. Toda massa com saudade do Blanco atuando com a camisa atleticana. E a gente vai falar com ele justamente sobre esse retorno dele às atividades aqui no CT. Mas antes, um convite pra você que está nos acompanhando, tá? Siga as redes sociais do Atlético. Tem Twitter, tem Instagram, tem Facebook, tem o canal da TV Galo no YouTube, onde você pode se inscrever, ativar as notificações e curtir, inclusive, essa transmissão que você acompanha neste momento. Tem ainda o Flickr, onde a gente posta diariamente diversas imagens de jogos, de treinos, muitas coisas legais pra você. E tem também agora o canal da TV Galo no Spotify, perfil do clube, pra você que curte uma música. E também o TikTok. Chegou mais uma rede digital do Atlético pra você, torcedor atleticano, pra você, torcedor Alvinegra, curtirem ainda mais o Clube Atlético Mineiro. Pra gente não perder mais tempo, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu chamar o Gustavo Blanco pra participar com a gente. Bom dia pra você, Gustavo. Por favor, fique à vontade. Vamos matar a saudade dessa sala de imprensa, né, rapaz? Você que há tanto tempo não conversa conosco, mas tá aí de volta participando firme e forte das atividades. E pra primeira pergunta, acho que a gente pode falar sobre esse momento que a gente tá vivendo de isolamento social. Foram 62 dias sem atividades. Mas como é que você encarou esse isolamento social? Embora não estivesse jogando, vinha fazendo o seu trabalho normalmente aqui no CT, né? Mas de repente isso teve que dar uma paradinha. Bom dia. Primeiro eu queria expor meus sentimentos com as pessoas que estão sofrendo nesse momento. Como você disse, é um momento muito complicado pra todos nós. Em relação a esse período, eu aproveitei pra continuar treinando, continuar trabalhando. Pra quando voltassem os treinos eu tivesse pelo menos uma condição física melhor que os outros, né? E aqui a gente tem algumas perguntas que foram encaminhadas por jornalistas que hoje não podem estar presentes por questões óbvias, né? O controle de acesso à cidade do Galo tá bem limitado pra evitar que a Covid-19 atinja o número maior de pessoas. Então a gente vai agora atender aí algumas perguntas enviadas por jornalistas. A primeira delas. Blanco, o torcedor já conta com você brigando por titularidade neste retorno ao time do Atlético. Em quanto tempo você acha que vai estar preparado pra entrar de vez por uma disputa pela camisa titular novamente? Assim, é complicado eu determinar uma data, né? Mas desde o dia que eu me machuquei eu trabalho com esse intuito, né? De voltar a jogar, de voltar a ser titular, de voltar a ajudar o clube. Mas em relação a data é complicado, não depende só de mim, depende da comissão técnica, depende do treinador. Mas eu tenho me dedicado ao máximo pra voltar o quanto antes a jogar. Se dependesse de você, acho que no primeiro jogo. É, exatamente. Já ia me escalar no primeiro jogo, com certeza. Olha só, vamos pra mais uma questão aqui, ó. Estar bem mentalmente é fundamental no esporte de alto rendimento. Como é que tá a sua parte psicológica hoje? Até que ponto essa parada foi boa pra você voltar no mesmo nível físico dos demais companheiros? Assim, eu acho que em relação à parte psicológica, eu acho que esse tempo foi um processo que eu amadureci muito. Eu acho que na dificuldade você acaba tendo que crescer, tendo que aprender muita coisa. Então, eu acho que eu tô, em relação à parte psicológica, muito mais fortalecido que antes. E eu acho que isso vai se refletir no campo, porque eu acredito que quando você tá com a cabeça boa, uma cabeça forte, você acaba rendendo mais. Então, é isso. Eu acho que, eu falo que a cabeça guia o corpo, guia a vida, né? Então, assim, eu procuro sempre estar com a cabeça boa, e com a cabeça boa eu tenho certeza que vou performar bem no campo. Boa. E olha só, depois de todo esse tempo parado, Blanco, você nunca foi esquecido pelo torcedor. Estão sempre querendo notícias suas e te projetando na equipe titular. Como é que esse carinho pode te ajudar e o quanto ele é significativo pra você nesse recomeço seu? Assim, primeiro eu tenho que agradecer o carinho, assim, de toda a massa atleticana. Dizer que pra mim foi muito importante nesse período parado, você, quando saía de casa, ia no supermercado, você via esse carinho, via a galera torcendo pra sua volta. Então, isso aí foi uma motivação a mais pra mim. Então, eu queria agradecer de coração esse carinho e dizer que, assim, tô trabalhando ao máximo pra poder retribuir. E depois de todo esse tempo parado, como é que você vê sua volta? Com mais cautela e menos intensidade? Ou com a mesma pegada de antes das contusões? Qual o Blanco o torcedor do Atlético vai ver em campo? Ah, eu espero que o mesmo, viu? Eu tenho trabalhado muito, trabalhei muito pra poder voltar em alta intensidade. Eu acho que isso é uma característica minha, eu acho que eu não tenho como mudar isso. Eu acho que eu só preciso dosar um pouco em relação aos treinos, né? Porque isso já é um hábito. Então, eu acabo treinando também muito em alta intensidade. Eu acho que isso, principalmente nessa primeira etapa agora, que é de readaptação, eu acho que tem que ser um pouco inteligente, saber dosar mais. Mas, em relação ao jogo, eu acho que tem que ser sempre 100%. Então, eu não vou mudar essa minha característica, não. O Blanco, quando você se machucou a primeira vez lá em 2018, você estava jogando em altíssimo nível. Era cotado até para a seleção brasileira. Era considerado um dos melhores jogadores do campeonato brasileiro naquela época. A partir do momento que você voltar a jogar, você acha que quanto tempo você vai precisar para atingir aquele mesmo estágio? Assim, para ser bem sincero, desde o meu retorno da minha primeira lesão, eu acho que eu voltei super bem. Agora também eu estou voltando muito bem, tanto fisicamente como tecnicamente. Eu acho que é a questão mais de readaptação, principalmente do corpo. Como você disse, eu fiquei muito tempo parado. Então, mesmo você trabalhando a parte muscular, fazendo muita musculação, muito reforço, o corpo sente essa diferença. Então, assim, eu tenho, como eu disse, eu tenho trabalhado muito. Espero que meu corpo se readapte o mais rápido possível. E eu acho que, assim, eu estou bem confiante, estou bem confiante mesmo, que eu possa voltar a performar em alto nível. E sem poder jogar, quando você estava em tratamento, você, imagino, procurava alguma coisa para se distrair, para refrescar a cabeça. O que você procurou fazer nesse tempo todo? Manteve a rotina de acompanhar futebol, táticas, estudava? Ou procurava coisas diferentes? Lia um livro, assistia uma série? Como é que foi esse período todo? Assim, a primeira etapa foi entender que meu jogo era agora fisioterapia. Então, toda vez que eu vinha para cá, eu vinha com a mesma concentração que eu ia para um jogo, que tinha que dar meu melhor, só que meu melhor não era mais no jogo nem no campo, era na fisioterapia. E eu focava muito nisso, em poder fazer o processo de recuperação da melhor maneira possível. Em relação ao extracampo, eu acabei me dedicando muito ao estudo, identifiquei uma área que eu gosto muito, que é o mercado financeiro, e acabei estudando, acabei me identificando muito com essa área, e foi até uma boa descoberta para mim. Boa, legal, diferente. Vamos até, inclusive, em uma outra oportunidade, falar um pouco mais a respeito dessa novidade. Mas para a gente encerrar, Blanco, você tem treino agora, agora às 10 horas, então para não te atrapalhar, não atrapalhar a sua programação. Uma última questão, referente ao técnico Jorge Sampaoli, né? É o início de um trabalho do argentino aqui no Atlético. Quais são as suas impressões do novo comandante atleticano? Assim, as primeiras impressões são muito boas. Eu tive a oportunidade de continuar trabalhando nessa pausa com ele aqui. Tive esse contato com ele, então acabei conhecendo ele de uma maneira mais próxima, né? E assim, a primeira impressão é muito boa, é um cara muito gente boa. E o que eu mais gosto dele é que ele sabe o caminho da vitória, né? Ele quer ganhar e sabe o caminho da vitória. Então, isso eu acho muito legal e eu acho que ele tem muita coisa para acrescentar no meu futebol, para o clube como um todo. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir alcançar nossos objetivos. Não posso deixar de perguntar, porque você recentemente teve uma playlist divulgada no Spotify do Atlético, muita música sertaneja e o Sampaoli é mais um rock, um rock argentino. Apesar dessa diferença no gosto musical, acho que vocês estão se entendendo bem, né? É, ele sempre criticava minhas músicas ali na academia, né? Mas aquela playlist ali, eu falo que você tem que ser camaleão, né? Você tem que se adaptar ao meio, né? Então, eu sei que uma torcida atleticana gosta muito de sertanejo, eu fiz uma playlist para eles. Beleza, valeu. Obrigado, Gustavo Blanco. Fica à vontade, pode ir lá para o seu treinamento. Entrevista do Gustavo Blanco, que fica disponível no canal da TV Galo no YouTube, para você que não assistiu ao vivo. E a playlist do Gustavo Blanco está disponível no perfil do Atlético no Spotify. Mais uma novidade para você, torcedor atleticano, para você, torcedora alvinegra. Estamos no Spotify e estamos também no TikTok. Então, já pode seguir o perfil do Atlético também nestas redes sociais, além do Twitter, do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube, TV Galo Web. Olha, ao longo do dia, a gente vai trazer ainda informações sobre o início desta segunda semana de trabalhos aqui na Cidade do Galo. E vamos bater um papo com o doutor Rodrigo Lasmar, para explicar como serão os trabalhos a partir de hoje, tá certo? Continuem ligados nas redes sociais do Clube Atlético Mineiro. TV Galo, o canal da massa. Tchau, tchau.